Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos, trazendo sempre alguma discussão importante sobre temas candentes da nossa América Latina. E hoje não poderia deixar de ser outro tema, senão a Venezuela, que passou agora há pouquinho pelo processo eleitoral e que ainda reverbera no mundo todo, com denúncias de fraude, com denúncias de que na Venezuela existe uma ditadura, enfim, nós vamos esclarecer tudo isso aqui nesse programa com a presença da querida amiga jornalista Esther Chiaro, que tem um programa diário na União Rádio, que é um programa bastante ouvido na Caracas, enfim, em toda a Venezuela, sempre ligado nas questões políticas do país, e com ela o nosso professor Waldir Rampnelli. Começamos então contigo, Esther, nos conte um pouco como foi esse processo eleitoral e como que vocês aí na Venezuela estão vendo toda essa polêmica envolvendo as eleições, como se já não fosse uma coisa muito normal, né? Já em vários processos que a Venezuela passa, processos eleitorais, eles sempre vêm, assomam essas denúncias de fraude e tal, nunca jamais comprovadas. Como que tu analisas aí esse momento? Bom, primeiro, um saludo a todo o povo de Brasil, a toda a gente hermosa de Liela, da Universidade de Florianópolis de Santa Catarina. Eu quero, pois, começar por dizer que hoje que estamos fazendo este programa, Venezuela está em completa normalidade, completa calma. Depois de vários dias, há por menos três dias que não há nem sequer protestas pacíficas, porque quero diferenciar que houve manifestações pacíficas desde o mesmo dia das eleições, desde o 28 de julho, umas celebrando o triunfo de Nicolás Maduro e outras protestando o rechazo a os resultados que deu o CNE no primeiro boletim e pedindo revisão de as actas ou revisão de os resultados. Mas essas diferenciamos claramente de hechos violentos em que eu quero dizer que delincuentes pagados não eram manifestantes inconformes, eram delincuentes pagados para fazer daño que, bom, provocaram, só o primeiro dia, houve 45 funcionários policiais e militares heridos por manifestantes, alguns deles de armas de fogo, o primeiro dia de protesta houve um sargento da Guardia Nacional que foi assassinado em uma protesta por um arma, uma herida de arma de fogo e produziram saqueos, violência contra... Isso chamou muito a atenção, violência contra símbolos, estatuas, por exemplo, do indio Coromoto, que é uma figura resaltante em Venezuela porque foi o indio que viu a aparição da direita de Coromoto, a patrona de Venezuela contra estatuas de Hugo Chávez, contra patrullas ou módulos policiales, contra sedes de alcaldías que são nominadas por o chavismo, houve por menos quatro sedes que foram incendiadas, arrasadas por manifestantes. Isso é distinto a as protestas pacíficas que sim as houve, as houve até o sábado da semana passada, gente que se concentraba em um sitio, nas cidades e, bueno, manifestaba. Isso sucedeu sem nenhum inconveniente. Assim como também houve, desde a semana passada, todos os dias movilizações de as forças que apoiaram ao presidente Nicolás Maduro, ao PCV e outras organizações políticas em apoio e respaldo ao presidente. Em Venezuela, aí chama a atenção que o primeiro que diz o candidato da Plataforma Unitaria, o senhor Edmundo González, é que, e a senhora María Juan Machado, que realmente é a que a levado adelante a campaña, é pedir que se publiquen as actas, pero é que em Venezuela nunca se han publicado actas. Todos os processos electorales, o Consejo Nacional Electoral, quando tem um porcentagem importante de transmissão de actas, porque recordemos que em Venezuela o voto é electrónico. Se registra na máquina, quando se cierra o acto de votação, a máquina transmite os resultados a um centro de totalização e emite um acta que revisa os membros da mesa e os testigos que a firman, de fato. Pero o acta é um comprovante de o que contiene a máquina. O voto está, os votos estão na máquina. Então, em Venezuela, os boletins, geralmente, os primeiros dois, três boletins se transmitem com um porcentagem já significativo, onde há uma tendência estadísticamente irreversível de votos para declarar um ganador, e entre 15 dias, três semanas depois, se publicam na página web do Consejo Nacional Electoral os resultados detallados por mesa e por centro de votação e por cada parroquia, município e estado de Venezuela, que são as municípios políticos territoriales. Nunca nenhum opositor havia exigido actas. Incluso recordemos que, por exemplo, no ano 2013, quando morreu o comandante Chávez e se hicieron eleições presidenciales, o candidato opositor, que também cantou fraudes, Henrique Capriles, pediu um recurso para o reconteo dos comprovantes de votação, que é o papelito que emite a máquina e que se resguarda em uma caja. Há que recordar também que uma de as 14 auditorias que se fazem ao processo se faz no mesmo dia das votações, no 54% de as mesas electorais constituídas. Ao momento do cierre, se escoge, por exemplo, em um centro de votação, há três mesas, se escoge uma, se abre a caja com os comprovantes, e esses comprovantes são verificados contra o certificado que emite a máquina, que é o acta. Isso se fez, e se fez com toda normalidade no dia 28 de julho. Então, em este momento segue, digamos, em uma posição de desconocimento das instituições, este candidato da Plataforma Unitaria, a senhora Maria Machado, que é, em realidade, quem maneja essa candidatura. Mientras que os outros candidatos começaram hoje a acudir ao Tribunal Supremo de Justiça para atender uma citação em que estão entregando todos os recaudos que têm a mão e contestando as perguntas do máximo organismo judicial do país ante um recurso que apresentou o próprio presidente da República e candidato reelecto por o povo. Assim, é interessante que em outros países, né, não se questiona tanto, né, o sistema eleitoral, né, poderíamos até dizer com relação aos Estados Unidos, né, que nem eleição direta tem, e que tantas vezes também foram acusados de fraude, sem que, enfim, nada fosse comprovado, diferentemente de que na Venezuela esses papelitos, essas atas estão à disposição e serão entregues, inclusive já estão sendo entregues. Rampinelli, queria que tu falasse um pouco sobre isso, né, por que que essas eleições da Venezuela causam tanto furor, né, principalmente por parte aí dos Estados Unidos, da Europa. Quero cumprimentar a jornalista Esther Chiaro e dizer que é um prazer estar participando com ela do pensamento crítico do Instituto de Estudos Latinoamericanos. Eleni, a Venezuela é um país petroleiro. Se fosse bananeiro, não haveria nenhum problema. Ocorre que os Estados Unidos, como país imperialista, veem as riquezas da América Latina como uma fonte estratégica sua. O petróleo mexicano, o petróleo venezuelano, é olhado pela águia imperial como uma reserva em caso de necessidade. Por isso, o interesse na Venezuela. Quero lembrar que a Venezuela começou a se tornar um exportador de petróleo muito importante a partir de 1928. É também nesse ano que aparece o movimento estudantil, seguramente embalado pelas reformas de Córdoba, que como um rastilho de pólvora, incendiavam todos os países da América Hispânica. E, a partir de então, uma oligarquia burguesa começa a levar vantagem na exportação desse petróleo. Como diz Eduardo Galeano, a desgraça da América Latina foi ter nascido rica, porque os olhos do mundo caíram aqui. Primeiro da Europa e depois dos Estados Unidos. Assim como as eleições venezuelanas interessam tanto aos Estados Unidos e à Europa, o mesmo ocorre com a Bolívia. Porque Venezuela tem petróleo e Bolívia tem o lítio. Por que não há interesse nas demais eleições? E nós sabemos que a Europa hoje é um lacaio dos Estados Unidos. Por isso, a Venezuela, desde meados do século passado, passou a ser governada por dois partidos. E a imprensa do mundo gosta quando há alternância de poder. Ela diz, há democracia. Na Venezuela, eram dois partidos, a Ação Democrática e o COPEI, que representavam os interesses burgueses. Sai um, entra o outro. Para o povo não muda absolutamente nada. Tanto que chega um determinado momento, que nós vamos ter o Caracasso, em 1989, quando o povo se rebela contra o governo de Andrés, Carlos Andrés Pérez, por conta de um receituário do Fundo Monetário Internacional, em que, para pagar a dívida, ele aumenta o preço da gasolina, dos alimentos, do transporte. E o povo sente a caristia. E aí, nós temos lá um levante que morre, talvez, cerca de mil pessoas. Então, o que ocorre na Venezuela durante o século XX? O povo sempre à margem. Quem vai trazer o povo para o centro da história? Hugo Chávez, quando se elege em 1998 e toma o poder em 1999. Ele é que vai dar ao povo o protagonismo, tirando a oligarquia e a burguesia da condução deste processo. E a gente tem visto aqui na mídia, principalmente no Brasil, Esther, onde a mídia reflete a Venezuela de hoje, sem trazer esses aspectos históricos, né? Como se tudo fosse normal e como se há 25 anos não tivesse tido essa viragem, né? Que foi a figura do Chávez e toda uma outra concepção de como governar e de como utilizar a riqueza do país. E, é claro, ao longo desses anos, quantos processos eleitorais já passou a Venezuela, né? E como que é possível se chamar aquilo lá de uma ditadura? Mas a gente vai continuar discutindo esse tema aí? Então, nós encerramos esse bloco. Já voltamos. Fica aí. GERHARD PIERRE CHARLIS GERHARD PIERRE CHARLIS GERHARD PIERRE CHARLIS IMPORTANTES na segunda metade do século XX, no que toca aos estudos do Caribe e, principalmente, do Haiti. Ele só pôde voltar à sua terra em 1986, com a queda da longa ditadura da família de Vallier. Ele fez parte do movimento Lavalás, que levou Jean Bertrand Aristides ao poder. Depois, em 1994, ele rompe com o governo de Aristides e se torna um possível candidato à presidência da república. Ele não aceita, porque já se encontrava um pouco doente. Ele tem uma vasta obra, e eu quero aqui lembrar Gênese da Revolução Cubana. Um livro fundamental para entender por que ocorre a Revolução Cubana a Revolução Cubana, em 1959. Na realidade, o livro trata dos antecedentes. E, na medida em que a gente vai lendo este livro, a gente já espera um grande processo revolucionário que vem. Por isso, o livro termina exatamente em 1959. Caribe Contemporâneo, um livro fenomenal para entender não só o Haiti, mas toda a relação do Caribe entre si, com as potências e, principalmente, porque o Caribe se torna a fronteira socialista mais próxima do capitalista, que é Cuba. Por isso, um livro que trata, no século XX e no século XIX, de todas as relações do Caribe e, seguramente, muito bem feito. E, por último, Haiti, pece a todo la utopia, que esse sim trata especificamente do Haiti. Eu diria um grande intelectual, um grande pensador, um grande economista, um grande político, que representa o Caribe e, principalmente, o seu Haiti. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a Venezuela, que passou agora há pouco tempo pelo processo eleitoral. Esther, aqui no nosso país, nós temos a mídia, ela segue muito, obviamente, a CNN e toda a temática colocada pelos Estados Unidos. Os comentaristas, os repórteres, os jornalistas, eles atuam no mesmo diapasão. Então, a lógica é, a Venezuela é uma ditadura, as eleições são uma fraude, a Maria Corina é uma pessoa boa, que quer ajudar a população. Eu queria que você pontuasse para nós, como venezuelana e como jornalista, o que você pode dizer dessas três assertivas, da ditadura, da fraude e da figura da Maria Corina. Olha, uma ditadura nunca. A mí me parece, a última ditadura que houve aqui, durou 36 horas e foi o 12 de abril de 2002, quando lhe dieron um golpe de Estado a Chávez e assumiu por apenas 36 horas, ele que era presidente do gremio de empresários venezolanos, Fede Câmara. Esa foi a última ditadura que teve Venezuela. Nos hemos feito, e me atrevo a dizer que hemos, porque eu me sinto parte de um povo que foi votar 30 vezes nos últimos 25 anos. Há elegido, desde os consejos comunais, que é a organização territorial de base, até o presidente da república, que fez consultas populares para, incluso, revocatório de mandato. Dentro de uns dias se cumplen 20 anos de realização de um referêndum revocatório, era uma figura que incluiu a Chávez na Constituição do 99 e que se lhe aplicou por primeira vez a ele. O povo venezolano o ratificou nesse cargo. Mas eu acho que não é o único indicativo o fato de que a gente vá votar. Eu acho que, como bem disse o companheiro antes, se fosse por ele voto, tendríamos que calificar de democracia os governos da quarta república que se alternavam no poder, mas eram mais do mesmo. Por isso, ganou Chávez em 1998. Mas eu acho que o povo teve um protagonismo importante. Se han democratizado muitas coisas. A inclusão, a visibilização da gente, eu acho que é o logro mais importante e que nega por completo que haja uma ditadura em Venezuela. Com respeito ao fraude, a oposição venezolana tem cantado fraude sempre. Hace 20 anos, justamente, quando se fez o referência revocatório que terminou ratificando a Chávez na presidência, um dirigente opositor de Acção Democrática, um dos partidos que governaram na quarta república, disse que tinha as provas do fraude que se havia cometido. 20 anos depois, nunca as apresentaram. Em 2013, também tentou Enrique Capriles dizer que houve fraude. Pediu o reconteo de os votos. Se fez o reconteo de os votos e se demonstrou que havia ganado Nicolás Maduro. A diferença em ese momento, además, foi muito mais pequena que agora. foram cerca de 150 mil votos. É muito pequena a diferença entre... Mas se demonstrou esse triunfo. E hoje, eu acho que se vai demonstrar novamente esse triunfo. Se algum fraude se está cometendo, o está cometendo o equipe da senhora Maria Machado. Tem que recordar que Maria Machado se lançou a política com uma organização não governamental chamada SUMATE, que justamente em 2004 se tornou em uma espécie de CN paralelo, de Conselho Nacional Electoral paralelo. E começou sem que o Conselho Nacional Electoral hubiera dictado normas, hubiera feito, digamos, o marco para que se recogieran as firmas. Começou a recoger firmas para promover o revocatorio contra Chávez. Em essas firmas houve qualquer quantidade de irregularidades, desde gente que estava morrendo, que aparecia firmando, o mesmo modelo de firma em 20, 30, 100 pessoas, muita gente, inclusive, se enterou depois, quando se expuso essa base de dados públicamente, que havia aparecido firmando, manifestando sua voluntade para que hubiera referência de revocatorio, sem haverlo feito. Esse foi o lançamento político de Maria Corina Machado. Hoje está acontecendo uma coisa similar, e vamos a essa figura. Maria Corina Machado é filha de uma das famílias mantuanas, como se denomina em Venezuela, a as famílias que derivam de os conquistadores españoles que fundaram Caracas, e que tinham como característica que suas mulheres eram as únicas que podiam usar um velo em misa, e de aí a denominação de mantuano. Essa senhora vem de, incluso, duas de as famílias mantuanas que se preservam em tempo, já não têm as fortunas que tiveram em algum momento, que medraram ao Estado sempre. Tanto assim, que, bueno, o padre da senhora Machado era dueño de Civensa, uma empresa cirúrgica privada, que se fez o monopolio da chatarra em Venezuela. Depois participou, quando Carlos Andrés Pérez abriu a privatização das empresas públicas, na privatização da SIDOR, também participaram na privatização da Viasa, na Línea Aérea de Venezuela, e de CAN-TV, a principal empresa de telecomunicaciones. Na as três está involucrada a família da senhora Machado. Quando ela diz, tem que privatizar tudo, você não entende de onde vem essa ideia, porque sempre foi uma classe que sempre mudou, e obtuvo fortunas foi chupando do Estado venezuelano. E é interessante que a Maria Corina foi quem pediu também a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, há um tempo atrás. E é importante isso que a Esther levanta, que dessas eleições todas que aconteceram, inclusive falando só de Maduro, sempre foram questionadas. Quando Maduro ganhou a primeira eleição, inclusive se criou um cargo de um outro presidente, que foi o João Guaidó, que andou por aí gastando dinheiro da Venezuela, que foi surrupiado, que foi roubado pelos Estados Unidos, e que ainda está vivendo do dinheiro venezuelano, porque o João Guaidó está nos Estados Unidos vivendo dos ativos congelados do Estado venezuelano. Sim, que foram recursos roubados, é importante que se diga isso, não é, Rapinelli? É claro. Eu dizia no bloco anterior, Elaine, que Hugo Chávez tinha posto o povo como protagonismo da história da Venezuela. Quando ele ganha as eleições em 1998 e assume em 1999, muda tudo. tanto que ele vai pôr na pauta da América Latina a discussão do conceito de revolução. Nós voltamos aos anos 1960, 1970, quando a palavra de ordem era reforma ou revolução. Hugo Chávez põe isso, a revolução bolivariana. Por isso é que a Venezuela dá uma guinada tão grande, o mundo ocidental detesta, porque ela começa a defender a sua soberania e começa a defender o seu petróleo em favor de seu povo, e é preciso quebrar o pescoço desta linha de pensamento. Hugo Chávez é um militar, é um nacionalista, é um antiimperialista, é um estudioso do marxismo. Me chama a atenção, quando ele viajava de avião, que livros ele levava para ler. Noam Chomsky e tantos outros era um homem estudioso que entendia da política e lia sobre política. E, claro, o que ele vai fazer que vai preocupar tanto o imperialismo estadunidense? Recuperar o pensamento de Simón Bolívar, a ideia de pátria grande. Quero lembrar que Simón Bolívar, no Congresso Anficiônico do Panamá, em 1826, criou a ideia da pátria grande, lá do Novo México ao Estreito de Magalhães. todos unidos, tendo um centro e defendendo os nossos interesses. E dizia Simón Bolívar, desta pátria grande não pode participar os Estados Unidos. Por quê? E era 1826, mas ele já previa o que vinha, o imperialismo. e numa carta a um amigo, em 1829, veja o que Bolívar diz, aspas, os Estados Unidos parecem destinados pela providência em abarrotar a América de miséria e de fome em nome da liberdade. 1829. por isso que quando Hugo Chávez recupera o pensamento bolivariano, o imperialismo e a Europa, que são duas entidades que se juntam, disseram isto não. Por quê? Porque vem logo em seguida a Unasur, porque vem depois a Selac, porque vem Telesur, porque vem integração bolivariana contra a integração projetada pelos Estados Unidos por meio da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que sempre foi uma entidade golpista, imperialista e contra a América Latina. A América Latina só deve fazer uma coisa, pedir que acabem com a OEA, porque o histórico dela é contra a América Latina. veja, por exemplo, ajudou a derrubar o governo de Jacobo Arbenz Guzman na Guatemala, 1959 contra a Revolução Cubana, 1962 expulsou Cuba da entidade, 1979 tentou manter o sanguinismo sem Somoza e agora, recentemente, apoiou o golpe de Estado na Bolívia. não precisamos desta organização. É, e é uma organização que, inclusive, já está se propondo a, de novo, colocar a figura do Edmundo como o presidente da Venezuela, como fizeram com o Juan Guaidó durante tanto tempo, que foi, efetivamente, o pretexto para roubar o dinheiro da Venezuela. Que isso a mídia não explica, como também a mídia não explica o que foi a guerra econômica contra a Venezuela desde o momento em que o Maduro assume o governo. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Então, segura aí que a gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, falando hoje sobre a Venezuela. E voltamos, então, contigo, Esther, falando sobre isso, né? O que a mídia fala muito, né? De fraude e tudo, já explicaste muito bem isso. Lembrar que o Maduro, quando se elegeu a primeira vez, foi numa porcentagem aí de 50%, mais ou menos, agora 54, 55. Então, quer dizer, as coisas permanecem. Uma das coisas que a gente vê, eu já fui à Venezuela também várias vezes, que é permanente na Venezuela a luta de classe na rua, ela se dá cotidianamente, ou seja, não houve uma revolução que cortou cabeças da elite. Essa elite está aí fazendo a batalha no cotidiano, e justamente durante esses anos de governo Maduro, com esse Juan Guaidó andando pela Europa, se dizendo presidente da Venezuela e comendo dinheiro da Venezuela. E justamente no mesmo momento, uma guerra econômica contra a Venezuela com muitas sanções que colocaram a Venezuela numa situação extremamente vulnerável, né? Como é que tu explica um pouco esse período para nós aí, que foi também um ganho do governo, né? De ter conseguido superar essa guerra econômica que foi realmente escandalosa. da guerra econômica contra a Venezuela foi brutal. Não há outra maneira de calificá-lo. Recordemos que Venezuela tinha, no momento em que começam as medidas coercitivas unilaterais dos Estados Unidos contra a Venezuela, as sanções, Venezuela baixou a produção petrolera de cerca de 2 milhões que estava em 2017 a apenas unos 235 mil barriles. Por supuesto que os ingresos do país se desplomaram, mas, os recursos que Venezuela tinha em contas no exterior foram todos secuestrados, incluindo isso, uma reserva em oro monetário no Banco de Inglaterra que está contabiliza alrededor de 1.200 milhões de dólares. Então, é um país que tinha um ingresso promedio antes de 2012 de uns 120 mil a 150 mil milhões de dólares anuales, chegou a ter no ano 2017 um ingresso de uns 775 milhões de dólares. E quero recalcarle esas cifras porque o impacto na economia venezolana foi brutal. Además, o impedimento para porque recordemos que quando os que pidieron sanciones, senhores como María Corina Machado, como Leopoldo López, que pidieron sanciones contra Venezuela, decían que as sanciones eram a funcionários, pero en realidad todos nos vimos afectados. Inclusive, en plena pandemia, por exemplo, se impidió a Venezuela comprar vacunas, comprar mascarillas, comprar insumos médicos. Gracias a la colaboración de países como China, Irán, Cuba, Rusia, logramos obtener vacunas, medicamentos, insumos, pero había una previsión. Incluso comenzando las sanciones en 2017, por ejemplo, los pacientes de diabetes que dependen de insulina se quedaron sin el producto porque un lote que había sido comprado y pagado en Colombia impidieron que llegara a Venezuela. Incluso la insulina se perdió, se dañó porque no tenía la cadena de salvaguarda completa y se dañó la insulina, pero una insulina que ya había sido pagada por Venezuela. Por poner un ejemplo de las tantas cosas que, o sea, nuestra economía perdió 75% del producto interno bruto. Tres cuartas partes de nuestro periodo se desfumaron, se desplomaron, producto de la parálisis que provocó las sanciones contra la industria petrolera, pero también contra el gobierno venezolano que no le impedían pagar deuda, refinanciar deuda, utilizar los fondos extranjeros para pagar compra insumos, firmar contratos. El petróleo venezolano se comenzó a vender como si fuera droga, haciendo trasvase de buques petroleros en aguas internacionales a otros buques, los fletes se dispararon, hubo que vender el petróleo con descuentos de hasta 40% para quienes se arriesgaran a comprar petróleo venezolano y esa ha sido la realidad hasta hace unos años cuando comenzó poco a poco a recuperarse tanto la producción petrolera de una manera sostenida como la posibilidad de vender ese petróleo en unos precios que le permitieran al país obtener mayores ingresos y comenzar a manejar otras formas en eso han sido importantísimas la colaboración con Venezuela de países como Rusia Irán China y Turquía particularmente que estos cuatro que han permitido hacer intercambios y hacer mecanismos que permitan financieramente la Venezuela comenzar a sobrevivir Sí y es importante en este contexto colocado por la Esther hablar de la migración que aquí en Brasil también se habla mucho de los fugitivos de Venezuela pero no contextualizan de por qué estas familias tuvieron que salir de Venezuela que es este episodio contado ahora por la Esther de la guerra económica o sea cuando el país es prácticamente destruido por los Estados Unidos y los países europeos que fueron cúmplices de eso y que llevaron las personas a tener que salir y que ahora voltan nuevamente al su país algunos otros no pero es esta lógica que la media global no se preocupa en mostrar porque la persona no saber de la historia hace que piense que es eso que es un país que está siendo mal governado y por eso la misión impera Rampinelli la verdad toda pressión internacional es para crear el caos económico y decir que las personas quieren salir de Venezuela porque no tienen como sobrevivir culpando el gobierno de Nicolás Maduro cuando los responsables como colocó muy bien la Esther son las presiones internas y las sanciones si no me equivoco existen hoy 900 sanciones contra Venezuela portanto los responsables directos por el problema económico interno son las potencias que miran el petróleo como porcos famintos que quieren la riqueza para sí y claro Elaine que la imprensa no informa absolutamente nada por lo contrario solo hace campanhas sistemáticas contra el gobierno de Venezuela Venezuela que ha tres o cuatro meses ya comenzaron a campana contra Venezuela no importa si la elección tiene un resultado o que sea o resultado lo que vale es que el gobierno perder la elección y tenemos que hacer esta campana para que el gobierno sea desmoralizado estos medios de comunicación son escandalosos son mentirosos son vergonhosos y lo peor que en mi categoría de profesores el sueño de un profesor de relações internacionales de estos cursos horrorosos espalhados por el Brasil es ser convidado o pela CNN o pela Globo News para hacer comentarios sobre la Venezuela mas los comentarios que ellos van a hacer ellos ya saben cuales son si no la emissora no los convida eso da para los profesores y profesoras estatus seguramente ponen los sus currículos latis prestando un desservicio a comunicação porque quiero lembrar que si a extrema direita vence en la Venezuela fortalece a extrema direita aquí del Brasil es preciso tener esta conexión María Corina Machado es de la extrema direita es aliada de Bolsonaro portanto no se da un conto de comentarios tan ruines y tan perversos que hacen es el jornalismo vergonhoso para tener alguna idea sobre la Venezuela tenemos que pegar el jornalismo no tarifario independiente por eso no interesa cuál sea el resultado de la elección en Venezuela tenemos que preparar el mundo para derrotar el Maduro ganen el con 51% ganen con 80% el no serve porque el petróleo es nuestro y no los venezolanos es importante también de la gente lembrar que al a lo largo de estos años todos tanto con Chávez como con Maduro las superar isso de alguma maneira, e ainda assim nunca usou nenhum mecanismo que a gente poderia dizer que é uma ditadura, né, porque isso também é preciso a gente colocar aqui, né, essa cabeça feita do brasileiro de que é uma ditadura, é uma ditadura, é uma ditadura, e não é uma conceituação do que afinal, o que afinal é uma ditadura, né, o que afinal é uma democracia, já mostramos aqui, né, a democracia não é só votar, é a participação popular de todo o processo, e a ditadura é o que? É justamente impedir que as pessoas, a população, participe do processo, logo, a Venezuela não é uma ditadura, pode ter muitos problemas, mas evidentemente esse não é um. A gente já vai encerrando esse bloco, mas já voltamos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, e quero lembrar que quando nós nascemos, né, como instituto, em 2004, estamos fazendo 20 anos esse ano, nosso primeiro grande debate foi a Venezuela, né, o nosso primeiro livro que foi lançado pelo selo do Iela foi a Venezuela, então é um país que nós acompanhamos, qual estudamos há 20 anos, indo para lá, conhecendo, lendo, estudando o passado, então assim, é um acúmulo muito grande também que a gente tem nesse processo de discussão da Venezuela e da América Latina. Esther, agora para esse último bloco, queria que tu falasse um pouco do que vem por aí, né, porque a gente sabe que houve, sim, votos da população empobrecida, que votou na direita, porque é um voto de protesto, é um voto de uma população que quer melhorar a sua vida, que cai, né, no conto internético de que vai melhorar com a direita de volta e tal, como é que vocês observam aí agora esse contínuo, inclusive com os Estados Unidos insistindo em não reconhecer o presidente de novo, né, mais uma vez, e provavelmente mais uma batalha que vai se dar aí com a direita venezuelana, como que vocês estão preparados para isso, qual é a expectativa para esse momento? Bueno, fíjate que o tema econômico é o que ha melhorado mais nos últimos dois anos. Venezuela saiu do escenário de hiperinflação hace dois anos, e a inflação este ano acumula um 9% ao séptimo mês do ano. A inflação anualizada passou já ao 41%. Uma inflação que não veíamos desde hace 14 anos, quando todo esse tema sancionatorio havia afetado tão gravemente a economia venezolana. É a dizer, o escenário econômico quizás é o melhor, sem que, embalo, a campanha, muitos analistas em Venezuela diziam que a campanha eleitoral foi atípica, porque se basou, sobre todo, em redes sociais e na transmissão de mensagens em redes sociais. Houve um bombardeo muito forte à população migrante que está em países como Perú, Chile, Colombia, que, a sua vez, era reenviada a seus familiares em Venezuela. Uma campanha de medo de que este governo nunca se vai progredir, com este governo era baseada, sobre todo, em medo. Efectivamente, há um descontento, eu acho que é negável que há um descontento com o governo venezolano, porque não lhe dado resposta efetiva a muitas necessidades da população. Com enormes dificuldades se ha logrado estabilizar a taxa de mudança, que apenas aumentou, não aumentou nem um 0,6% em que vai de ano. E a inflação, que eram os dois castigos econômicos para a população venezolana, para o povo trabalhador. Sin embargo, os salários seguem estando precarizados. O salário mínimo estará ao redor de uns 130 dólares mensais, mas isso, na maioria, em bonos, que não têm incidência em cálculo de vacações, ou de as prestações, quando o trabalhador se retira, etc. É uma das coisas que preocupa ao venezolano, à venezolana, hoje. O que pode passar com o tema das sancionais? Bom, as sancionais se vão manter. Há um analista venezolano que dizia, há cerca de três meses, que, independentemente do resultado, o 28 de julho, se iban a manter essas medidas porque se haviam convertido em um mecanismo de controle para os Estados Unidos sobre a produção petrolera e a comercialização do petróleo venezolano. Eu considero que isso vai ser assim, que se vão manter essas medidas agora. Se abriu uma porta muito interessante, e é a invitação formal que já lhe fez o presidente Putin, atual presidente do grupo dos BRICS a Venezuela, e a expectativa de que este mesmo ano entre Venezuela a os BRICS, o que permitiria entrar a formar parte do mecanismo ao receber financiamento do banco de desenvolvimento dos BRICS, que já há uma expectativa ao redor disso, e acho que o temos claro os venezolanos, e o tem claro também os Estados Unidos, que isso pode acontecer, e que Venezuela vem desenvolvendo mecanismos que lhe permitam, sobretudo no área petrolera, comercializar em melhores condições, resolver mudos operativos de a industria petrolera, e sostener uma produção que já está chegando a cerca do milhão de barril. E ainda é a terceira parte do que tínhamos no 2012, mas já significa bastante para um país que chegou a ter uma produção petrolera de há uns cinco anos. E, Esther, como está o espírito da população agora, da gente chavista, bolivariana? O chavismo está celebrando, e continua celebrando. Sin embargo, já há quem levantar a voz dizendo, bueno, há coisas que tem que melhorar, há coisas que tem que mudar, há necessidades da gente que tem que escutar, porque eu acho que não é um cheque em blanco o que lhe deu o chavismo a Nicolás Maduro, não. O chavismo defende a revolução e o legado de Chávez, e acha que tem que melhorar os mecanismos de governo, tem que melhorar uma série de coisas, tem que apostar por um estado menos burocrático, por melhorar a educação e a saúde, dois áreas que têm sido muito afetadas por a crise, e que tem que gerar condições para que os trabalhadores melhoram o seu ingresso real, e isso também, ao mesmo tempo, melhora as condições para que retornem a Venezuela. Todos temos um filho, um primo, um irmão, um familiar, um amigo que se foi do país com expectativas de lograr melhores condições de vida, e todos queremos que regresen. Mas para isso temos que gerar as condições, e eu acho que é a maior exigência que faz o chavismo, que segue na calle, mas celebrando que ganamos as eleições, e preparándose, además, para asumir esta nova etapa de governo. A oposição tem uma convocatória para dentro de três dias novamente na calle, mas, a diferença do chavismo que todos os dias está manifestando, todos os dias está salindo, não saiu desde o sábado passado a manifestar nas calles. O que sim é uma campanha terrible, terrible de odio nas redes sociais, chamando a matar a os chavistas, chamando com os peores insultos possíveis, atacando, incluso, a vecinos, amigos, a familiares, porque são chavistas, dizendo, bueno, tu, mamá, papá, que votaste por Maduro, agora não me vai ver mais nunca a cara, porque eu nunca vou volver a Venezuela, coisas como essa. Há uma campanha contra periodistas, muitos periodistas que nos recebem mensagens amenazantes por nossas redes sociais, tanto por redes como X, ou Facebook, ou Instagram, como por nossos serviços de mensajería, que, em alguns casos, periodistas lhes han hackeado su WhatsApp, ou incluso Telegram, que parece mais seguro, e lhes han mandado mensagens amenazantes, em uma campanha de verdade brutal, que esperamos que cese pronto, porque todos os venezolanos, se encargaram os conhecimentos que queremos viver em paz, eu acho que há uma maior aceitação que no passado das diferenças, apesar da polarização, e acho que ali o esforço maior não tem que fazer o chavismo, o chavismo tem que sair ao encontro do que está descontento, do que se considera frustrado, e fumá-lo à construção do país que todos queremos, porque aqui não sobra a nadie. Muito bem, Esther. Rapinelli, tudo isso que está acontecendo na Venezuela, essa campanha de ódio, tudo que a Esther relata, que a gente também já viveu aqui, na época do Bolsonaro, tudo isso diz o que para nós? Essa ideia, esse caminho para o socialismo, ele é impossível mesmo? Ou a gente deve nos espelhar justamente no exemplo de Cuba, há mais de 60 anos resistindo bloqueios criminosos como esse, e a própria Venezuela, há 25 anos também resistindo. Que mensagem você deixa aí nesse debate? Eu penso, Elaine e Esther, que essa é uma estratégia da extrema direita no mundo, não só na Venezuela, não só no Brasil. E há um clima favorável à extrema direita, no globo, eu diria. Por quê? Porque há um desencanto com a democracia capitalista por todos os lados, ou democracia burguesa, ou democracia representativa. Ela não responde mais aos anseios da população. Isso significa que nós temos que pensar no pós-capitalismo. E o que é o pós-capitalismo, se não no horizonte, o socialismo? É ele. Por isso, essa estratégia da extrema direita, que aparece por todos os lados, não é para democratizar, pelo contrário, é para criar governos autoritários cada vez maior. E deveríamos responder a esta gente com a perspectiva do socialismo. Penso que a Esther deu uma perspectiva boa para a Venezuela. Afinal de contas, o partido, o PSVU, tem militantes milhares. As Forças Armadas da Venezuela deram agora uma declaração de absoluta lealdade ao presidente Maduro, qualificando de desesperados e sediciosos os pedidos dos opositores. E dizendo que eles acusam de fraude sem prova. Por isso, não vamos passar vergonha, como passou o Brasil, como passaram os Estados Unidos, como passou a Europa quando reconheceu Juan Guaidó como presidente da Venezuela. É, um fiasco, fiasco total. E também agora, querendo que apresente as atas, quer dizer, essa ingerência dos países na vida da Venezuela, na vida de Cuba, enfim, de qualquer país que saia da risquinha traçada pelos Estados Unidos. isso é muito triste inclusive para nós e aqui no Brasil inclusive pessoas nossas, do nosso campo, que insistem nessa conversa de ditador, de fraude, etc. Então, é bem... Enfim, esperamos que com esse programa a gente tenha podido avançar um pouco aí nesse debate. Agradeço muito, Esther, pelo teu tempo aí, viu, querida? Muito obrigada, um abraço para ti, boa sorte para vocês aí, estamos aí na luta junto, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até mais. Obrigada, e nós esperamos seguir construindo a pátria grande, também com o Brasil. É, e se falarmos de liberdade, como dizem, que Venezuela seja livre, como dizem aí o pessoal da direita venezuelana, nós também dizemos a mesma coisa, que a Venezuela seja livre das garras do imperialismo e que seu povo possa decidir a sua vida dentro do seu país, né? Uma grande abraço. Tchau. 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 Tchau.